A maternidade nascer cidadão é uma das principais de Goiás. Atende cerca de 1.900 pacientes por mês. 30% vem do interior do estado. São mulheres como a Ana Carolina, que é de Trindade. Valeu a pena esperar, porque eu passei muito mal e pediram para me voltar. E como a minha tia mora aqui perto, eu esperei, voltei, me atenderam rapidinho também. A filha da dona Margarida também precisou sair de Nova Veneza para dar à luz em Goiânia. Lá não tem maternidade ainda, né? Aí ela veio para cá e foi muito bem atendida. Minha filha também foi muito bem atendida. Eu só tenho mesmo só o que agradecer o que eles fizeram por nós aqui. Esse vídeo, gravado essa semana por um visitante, mostra uma jovem de 18 anos passando mal na recepção da maternidade. O marido da moça conta que ela ficou cerca de 10 horas sentada nesse banco de cimento, sentindo as contrações até finalmente ser internada para dar à luz. O rapaz veio e começou a fazer uma reportagem lá dentro. Foi imediatamente, ele começou a fazer a reportagem, aí ele passou na recepção, falou. Aí veio o pessoal da diretoria, não sei quem, o pessoal mais responsável. Juntou todo mundo, recolheram as grávidas aqui da ALI e colocaram todos no quarto para não filmar. Essa outra mulher treme e chora de dor. A direção do hospital confirma a superlotação na unidade. O problema da maternidade não é um problema só da maternidade, é um problema de toda a região e toda a Grande Goiânia. O número de leitos é menor do que o número que precisaria ser, pelo fato, em inúmeros motivos. Primeiro porque o interior, as cidades que estão ao redor de Goiânia, eles não fazem o trabalho que deveriam fazer, que ter a sua maternidade e atender esses pacientes. Então acaba que esses pacientes do interior acabam vindo e acaba sobrecarregando a estrutura que já está um pouco sobrecarregada em Goiânia. O outro motivo é que a rede credenciada, que a gente também abastecia bastante, não está atendendo mais os pacientes do SUS. Aqui na maternidade Nascer Cidadão são 27 vagas e segundo a direção do hospital, a superlotação também acontece por causa de falhas no pré-natal. É que muitas mães chegam aqui com doenças como sífilis e toxoplasmosis, que poderiam ser tratadas antes do parto. Mas muitas vezes isso não acontece. Algumas salas de pré-parto tiveram que ser transformadas em apartamentos para mãe e filho. O berçário só está vazio porque o atendimento humanizado é prioridade na unidade. A criança só é separada da mãe em último caso. A maternidade nasce com o princípio de humanização, de ter respeito com as pessoas. E quando a gente duplica o leito, coloca o leito em pacientes em enfermaria, a gente perde essa essência básica. E a gente tem aqui na região o Conselho Municipal de Saúde, que trabalha muito com a gente, eles acham que isso também não é interessante. Então é uma decisão não só da maternidade, mas também da comunidade, que isso continue do mesmo jeito que está. Porque perderia a essência e o paciente perderia aquilo que mais bonito tem na maternidade, que é a humanização. Claudiene diz que ela e a filha foram bem atendidas e que a atenção da equipe médica é muito importante. Nos outros lugares que eu já vi, fica sempre muitas pessoas juntas, só num quarto só, né? E aqui não, o atendimento foi bem melhor, né? E ficamos no quarto sozinha, só pra gente e o acompanhante, bem tranquilo. E lembra da Natália, que aparece nesse vídeo em trabalho de parto? Ela conta o desespero que sentiu ao esperar uma vaga. Você fica desesperado, né? Porque é dor, dor, dor em cima de dor e sem saber o que fazer, é ruim. Mas agora que o pior passou, ela e o Isaac descansam tranquilos. Agora está tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo bem, o atendimento melhorou, graças a Deus está tudo ótimo.